Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo o cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viver a teu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vai o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo Sim, todo amor é sagrado O fruto do trabalho é mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão vale a luz Do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera Primavera poder gostar O estilo me derreter Pra na chuva dançar E andar juntos Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo Sim, todo amor é sagrado O amor é sagrado O Senhor O amor é sagrado O amor é sagrado A learnt plots Pai Mas Semima Obrigado.